Fala galera do canal de volta aqui com mais um vídeo hoje estamos aqui no palácio das valquírias e vamos enfrentar a última valquíria aí eu vou dar umas dicas aí pra vocês de como vencer esse inimigo é o último inimigo do God of War então quando você vai matando as outras oito valquírias você vai pegar essa armadura aqui da volta das valquírias que é essencial para esse combate porque ela aumenta a recarga para que serve a recarga para você recarregar mais rápido o poder único leve e pesado vocês vão ver aí no vídeo porque a gente na campanha normal na história a gente tem liga para recarga né gente que é o par força já que nesse combate a gente tem que recarregar rápido para usar esses ataques mais contra essa valquíria porque mano eu morri muitas vezes para essa valquíria pode colocar aí de cinquenta a cem vezes não é brincadeira não mano esse é o inimigo mais difícil do jogo mais difícil até que o último chefe lá da campanha o baldo chega nem perto olha aí esse é o set aí da armadura vocês vão colocando aí os talismãs e tudo mais para aumentar ali a recarga foca na recarga foca na recarga a força vai ficar vai ficar mais ou menos mas a recarga que é o principal olha aí os ataques rúnicos que eu tô usando aí os ataques leve e pesado das armas recomendo esses também que eu tô usando aí o que importa nessa valquíria é você pegar o padrão de luta dela tá ligado você vai pegando o padrão de luta os golpes que ela que ela usa como ela se move e para isso você tem que você tem que você tem que lutar com ela várias vezes eu já cheguei várias vezes a ficar um trisco ali de vida dela para matar e ela ela ir me matar olha só porque a recarga olha ali no canto esquerdo da tela como como meus ataques ali rúnicos estão subindo rápido estão recarregando rápido tá vendo um bom talismã é esse o talismã dos reinos lá que faz com que você pare o tempo isso é útil várias vezes recomendo também olha aí olha aí a valquíria se move muito rápido então você dá dois golpes no máximo e se afasta o esquema aqui é ter paciência tá ligado as outras valquírias você vai para cima e acaba vencendo ela muitas vezes abafando os ataques e atacando sem parar no caso dessa valquíria aqui ela tem todos os ataques das outras valquírias e se move muito rápido então olha aí outra coisa coloque essa armadura aqui no atreus coloque essa armadura aqui no atreus que ele é pode te dar pedras de cura e usar a pedra de cura também quando você cai assim ele pode te ajudar esse ataque único é bom esse do gelo vai muito life lela também prestem atenção nos ataques ruim que estou usando que é sempre concentrado em um só oponente tipo na valquíria tá ligado então parei o tempo toma olha como ela se move escapou do meu golpe e muitas vezes olha só morri por causa disso tá vendo presta bem atenção para você não dar o golpe nela ela te atacando você vai acabar morrendo assim vamos de novo vamos de novo mas o jogo é top demais recomendo esse jogo quem tem ps4 aí não jogou ainda jogaço é o jogo do ano é o jogo do ano tô em busca da platina desse jogo vale muito a pena esse ataque que você tem que ficar muito ligado quando ela sobe você tem que apertar x rápido que você tem que apertar x Olha só O escudo nessa luta É essencial Levanta sempre o escudo Sempre o escudo Na campanha eu quase não uso o escudo Mas nessa luta aqui O escudo é essencial Outra coisa Vem com a fúria Com a fúria total Para essa batalha Não vem sem fúria Para essa batalha não Porque você vai ter que voltar para buscar a fúria Para encher a barra ali da fúria Porque Quando você está morrendo O Kratos pode recuperar a vida com a fúria Desceis O Kratos pode recuperar a fúria O Kratos pode liberar Fúria Evогодiu Fúria Fúria E Música Ai to Fúria A Música 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 Boa Olha o escudo Agora Viu Vai segurando Quando ela estiver sendo alto Olha só Se ataca com a flecha Nela que ela cai Tem um ataque dela Que tira muito life Ela gira no ar E dá tipo um ataque Tipo um clarão Esse ataque pode ser evitado Quando ela estiver no alto Se você aperta quadrado Que o Atreus vai Vai atirar a flecha nela Ela vai perder o equilíbrio Vai tomar cuidado E aí 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 Olha só Agora E aí Quase Tchau, tchau. é mas o que eu tô com muita pouca vida mas ainda tem uma pedra de cura ali com atreus tá ligado então tô despreocupado aqui ó o mano que esquiva foi essa e aí cair o atreus vem me salvo o início eu achei que o atreus é só acompanhar o crates mas se é louco atreus ajuda demais a dupla atreus e o crates um completo e o outro louco mesmo olha só vai cair quem vai matar ela até o atreus eu vou tirar as flechas dela tá vendo alá no alto alá alá ia dar o poder lá do clarão atreus matou já era é isso aí rapaziada desse jeito que se mata valquíria com essa armadura das alquírias você matando as outras alquírias vai pegando um item que o peça armadura que é o aço as guardiã as suas guardiã no perfeito também o peça armadura se upa lá e vem olha aí olha o mimeira cabeça ali mano esses três nessa jornada é mas apenas em sua união com a rainha pudemos sentir o sabor da liberdade mas você não é a rainha só existiu uma rainha das valquírias a deusa freia quando o din arrancou suas asas eu assumi seu lugar mas isso não bastou para o pai de todos ele usou um feitiço arcaico e corrompeu minhas irmãs tentei conter o estrago aprisionando-as onde não pudessem fazer mal algum mas acabei sendo afetada também ser um desculpe por ser tão inútil eu podia ter feito alguma coisa pelo menos tentado o que vai fazer agora devo reencontrar minhas irmãs juntas poderíamos restaurar o equilíbrio dos reinos aceitem a benção eterna das valquírias boa vou pegar esse elmo aqui que ele vale 100.000 RECSILVER lá no na loja do Brock do Sindri conseguimos acho você não me parece muito feliz é difícil uma cabeça reanimada ficar feliz com alguma coisa fico contente por termos libertado as valquírias esse meme mano é uma comédia fredsick cala a boca cabeça fredsick 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 Obrigado.